O Potiguar segue viagem para Maceió, onde faz a sua estreia na temporada 2023. Disputará a Copa do Nordeste em sua primeira fase eliminatória. O jogo está previsto para quinta-feira às 20h, no estádio Gerson Amaral, em Coruripe, no interior de Alagoas. O Potiguar sai de Mossoró, vai até Natal na manhã desta quarta-feira, de ônibus, e depois segue em voo até Maceió, onde fica na cidade, até o momento da partida. O Potiguar intensificou seus treinamentos ao longo desta semana. Treinou tanto no dia 31 quanto no dia 1º e também no dia 2. A equipe preparou ali um treinamento técnico-tático, algumas situações de jogo, sob o comando do técnico Emanuel Sacramento. Márcio Mossoró, que sofreu um desconforto muscular no Amistoso contra o Ferroviário há duas semanas, já está 100% recuperado e vai para a partida. O CSA, inclusive, adversário do Potiguar, ainda está registrando alguns jogadores no boletim informativo diário da CBF, ou seja, o time passou a semana ainda montando o seu elenco para essa grande decisão. Lembrando que o classificado de Potiguar e CSA, quem avançar, enfrenta ou o Motoclube ou a América de Natal na segunda fase. E só o classificado da segunda fase é que entra em definitivo na fase de grupos da Copa do Nordeste 2023. O Potiguar que não disputa o Nordestão desde 2014 e vem com muita vontade de se classificar para essa competição tão importante do cenário regional aqui do Nordeste. Márcio Mossoró, que sofreu um desconforto muscular no Amistoso contra o Ferroviário há duas semanas,